Oi! Gatinhas, mais um vídeo tá começando nesse canal. E quem assistiu os meus últimos vídeos já sabe que ultimamente eu tô numa obsessão com aquele hashtag que dá mulher fatal. Eu juro, gente, eu amo a autoconfiança, a energia que esse hashtag que passa. É maravilhoso, apenas. E desde quando eu conheci esse hashtag que eu decidi começar a trabalhar na minha autoconfiança. Porque como eu já disse pra vocês e dá pra perceber só pelas fotos, esse hashtag que não é só a roupinha, o estilo. Tem que ter a energia, galera, de mulher fatal mesmo. Então ultimamente eu venho trabalhando muito na minha autoconfiança, eu assisti vários vídeos sobre isso, li vários livros sobre isso. E hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu aprendi, mostrando pra vocês como ser pessoas autoconfiantes, ensinando linguagem corporal, dicas de cores, tudo. Vai ser o guia completo. E eu quero ver vocês testando esses truques que eu vou ensinar aqui pra vocês. Que é você ser o tipo de pessoa que as pessoas ao seu redor vão olhar e pensar Uau, essa aí tem a energia. E é isso, gatinhas. Vamos começar esse tutorial. O primeiro passo chega até a ser meio óbvio, dizendo que as pessoas falam isso, mas é real. E eu realmente acho que esse tem que ser o primeiro passo. E é o passo mais importante. Essa é a dica do se você acredita, você é. Period. Se você quer ter autoconfiança, você tem que começar a trabalhar o seu mental. E com os livros que eu li, eu aprendi que o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é só imaginação. Então se você começar a achar, ou até mesmo imaginar, você sendo uma pessoa super autoconfiante, você vai se tornar uma pessoa super autoconfiante. Então pegue um papel, uma caneta, sei lá, qualquer coisa que dê pra vocês anotarem, e vão fazer perguntas pra si mesma. Vamos separar essas perguntas em duas partes, a parte mental e a parte física. Na parte mental, façam perguntas do tipo, quais são as coisas que me deixam insegura comigo mesma? Quais são os hábitos que eu tenho comigo mesma que não me fazem bem? Anota todos os detalhes da pessoa super autoconfiante que você quer se tornar. Desde o jeito de como ela toma água, até tipo, como ela conversa com os outros, como ela anda, todas essas coisas. Eu vou deixar aí na tela a lista de perguntas que eu fiz pra mim mesma. E vocês podem responder elas, usar elas, que eu juro que ter uma base com essas perguntas já ajuda muito no processo. A segunda pergunta são das partes físicas. Anotem a coisa que você acha mais atraente sobre si mesma, coisa que você menos gosta sobre si mesma, Coisas sobre a sua aparência que você acha que você pode mudar pra melhor. Enfim, a lista tá aí na tela. Depois que vocês já responderam todas essas perguntas, já sabem a pessoa que você quer se tornar, a gente vai começar um projeto de 30 dias sobre afirmações. Escolha uma meditação aí no YouTube mesmo sobre amor próprio, autoconfiança, qualquer coisa que você acha que precisa. E escuta ela todos os dias durante um mês. Eu juro pra vocês que isso funciona, ajuda muito, eu super recomendo vocês fazerem isso. E outra coisa é, logo quando vocês acordarem, vão na frente do espelho e falem afirmações. Aquelas afirmações do tipo, eu me amo, eu amo a minha vida, eu amo ser eu. Eu tenho toda uma lista de afirmações positivas que eu faço todos os dias, logo quando eu acordo. Vou deixar aí na tela, caso vocês queiram usar. E é esses os primeiros passos do nosso guia de como se tornar uma pessoa autoconfiante. Trabalhar na nossa mente. Gente, eu juro pra vocês que linguagem corporal pode dar uma aparência de autoconfiança surreal. A primeira dica que eu vou dar pra vocês de linguagem corporal é a mais óbvia, que é a postura. Eu sou o tipo de pessoa que sofre muito com essa coisa de postura. É sem zoeira. A minha mãe vivia me falando que eu tenho zero postura e que eu tenho que melhorar minha postura e pá. Mas eu nunca entendia muito o porquê de eu precisar ter uma boa postura até eu começar a estudar essas coisas. Eu juro pra vocês, olhem a diferença de você estar andando toda encolhidinha, toda sem postura, toda sei lá. Do que você está andando com os ombros pra cima, queixo levantado, coluna reta. É só você melhorar a sua postura que já dá uma total diferença na sua imagem. Muito doido! Ai gente, outra coisa que eu fazia muito, até hoje faço, mas toda vez que eu faço e percebo que eu tô fazendo e já me arrumo, é ficar com os braços fechados. Se você já me viu na rua, por aí, há uma enorme chance de você ter me visto comigo assim. Porque honestamente, toda vez que eu parava, essa era a primeira coisa que eu fazia. E não dá, galera. Ficar com os braços assim, faz a impressão de que você tá fechada. É uma linguagem corporal fechada. E essa não é a vibe, galera. Eu sei que isso é uma coisa que a gente faz sem querer, mas inconscientemente, as outras pessoas já vão ter uma imagem pior da gente. Por... A nossa linguagem corporal tá fechada. E tem muitas chances de uma pessoa, tipo, não chegar pra conversar em algum lugar com você, por você estar assim. A outra dica sobre linguagem corporal é usar as mãos. Vocês podem ir em, literalmente, qualquer vídeo desse canal, que vocês vão ver que eu nunca vou estar conversando com vocês assim. Sem usar a mão, só eu falando. Não, não rola. As nossas mãos são as outras únicas ferramentas que a gente tem pra conversar com uma pessoa sem ser a nossa voz. Então, usem as mãos. Primeiro, porque a pessoa que você vai estar conversando vai prestar mais atenção em você. Até porque a conversa fica bem mais chata se eu ficar só assim, conversando. Do que eu ficar usando as mãos, demonstrando, usando gestos. E, segundamente, que eu li que inconscientemente também, quando você conversar com uma pessoa e mostrar as suas mãos pra ela, essa pessoa tem tendência em confiar mais em você. Então, não tenham medo, galera. Usem as mãos. E a terceira dica sobre linguagem corporal é o olhar. Quando vocês chegarem em alguma sala, restaurante, sei lá, qualquer lugar, cheguem e olhem nos olhos das pessoas. O nosso olhar é uma das coisas mais powerful que a gente tem. Então, vamos lá, galera. E essa coisa do olhar não funciona só pra quando você estiver chegando em algum lugar. As pessoas adoram troca de olhares. Tenham também conversas. Quando você for conversar com alguém, olha nos olhos dessa pessoa. Que isso faz a pessoa sentir que você tá prestando atenção nela. Que você tá escutando ela. E, automaticamente, ela vai gostar mais de você. Gente, não dá pra eu fazer um vídeo sobre autoconfiança e chegar falando pra vocês que Ai, gente, autoconfiança é tudo mental. Não. Aparência também importa. A coisa é que a gente tem que tentar ser a nossa melhor versão possível fisicamente. E mentalmente. Mas, em questão do fisicamente, eu não tô falando pra você Ai, nossa, fazer mil cirurgias e mudar 100% a sua aparência. Mas eu também não sou o tipo de pessoa que julga quem faz. O que eu tô tentando dizer pra vocês é que não adianta, cara. Você vai se sentir 100% melhor se você começar a ter uma rotina de skincare. Uma rotina pra cuidar do seu cabelo. Usar roupas que te façam se sentir super confiante. Maquiagem. Todas essas coisas. Que você só ficar se alimentando errado e ficar com a pele cheia de espinhas. Não tá nem aí pro seu cabelo. Deixar ele todo ressecado. Usar roupas que você nem acha tão legal. Querendo ou não, essas coisas vão afetar na sua autoestima. Então, tira um dia dessa semana pra se conhecer. Lembra das perguntas que eu falei no começo do vídeo? Sobre a parte física? Então, usem elas pra te ajudar. Vão pra frente do espelho e tentem testar várias maquiagens pra ver a qual mais combina com o seu rosto. Por exemplo, eu era uma pessoa que era obcecada e idolatrava a Lily Rose Depp. Até hoje eu amo ela, acho ela icônica. E quem é do fandom dela sabe que a maquiagem dela é uma coisa bem famosa. E tinha uma época na minha vida que eu tentava copiar a maquiagem dela. Só que ficava um desastre em mim. Porque eu não sou a Lily Rose Depp. Eu não tenho o rosto dela. Então, quando eu copiava ela, simplesmente não dava. Por isso que é bom você tirar um tempo pra conhecer o que fica melhor no seu rosto. Testar várias maquiagens, que tipo de blush funciona pra você. E conhecer o seu rosto e ter a sua própria maquiagem icônica. Igual a Lily Rose Depp tem dela. Outra coisa é sobre o seu estilo. Eu sou o tipo de pessoa que se o look não ficar legal, metade da autoconfiança já foi pra baixo. Então fiquem passando no Pinterest até vocês acharem um estilo que vocês gostem. E comecem a mudar o guarda-roupa de vocês. Óbvio, não façam isso do dia pra noite, porque vai ser extremamente caro. Mas vai mudando aos poucos. Por exemplo, um mês, compra aquela blusa que você gostou. Aí no seu aniversário, pede de presente um sapato. Vai aos poucos. Porque assim não sai tão caro. Outra coisa é o cabelo. Se você não tá gostando do seu cabelo, vai no salão e muda. Não tenham medo. Se você quer, vai lá e faz. Às vezes um corte de cabelo pode transformar totalmente uma pessoa. Deixar ela super autoconfiante. E se caso der tudo errado, comprem óleo de recínio, super baratinho. E façam toda vez que vocês forem lavar o cabelo. Eu juro, o cabelo cresce e que é uma doideira. Mas gente, eu prometo pra vocês de coração que se vocês começarem a realmente cuidar da aparência de vocês, vocês vão começar a se sentir muito melhor consigo mesmas. Eu gosto da pessoa que eu sou, mas eu também tenho uma rotina de beleza que é uma doideira. E eu garanto pra vocês que é muito, muito, muito raro vocês me virem saindo por aí com uma roupa que não é muito legal, sem pentear o cabelo, meio acabada. É extremamente difícil eu sair de casa assim. E se eu sair e vocês me verem assim, só vão lá e me deem um abraço, porque bem eu não tô. E façam essas coisas por você, porque você vai se sentir melhor, porque a sua autoconfiança vai ficar melhor. Não vão fazer todo esse processo por outra pessoa, porque esse não é o ponto. A coisa é você fazer bem pra você mesma, porque você se ama o suficiente pra querer se ver feliz. E a última dica são os pequenos hábitos. Ai gente, tem certas coisinhas que eu faço na minha rotina que já ajudam muito na minha autoconfiança. Eu vou compartilhar ela aqui com vocês. A primeira dica é, quando você for se arrumar, se arruma escutando músicas que dão a vibe. Sou muito linda. No Spotify tem várias playlists muito boas sobre isso, eu sempre tô escutando. Mas caso tu não tenha Spotify Premium, eu tenho certeza que você acha playlists também muito boas no YouTube. E música tem esse poder de mudar as nossas emoções. Então, se você escutar uma música super autoconfiante, você também vai se sentir assim. A segunda dica é sobre estudar. Tente ler alguns livros sobre autoconfiança, sobre autoconhecimento, essas coisas. Porque, por exemplo, quando você vai conversar com uma pessoa e você conhece o assunto da conversa, você sabe sobre ele, você não vai se sentir insegura por estar falando sobre isso. O que é diferente de você estar numa conversa em que você não sabe nada sobre o assunto. É bem provável que você fique mais quietinha no seu canto, meio sem saber o que falar. E conhecer as coisas tem esse poder. Quanto mais a gente se conhece e conhece as coisas, mais segura a gente fica sobre aquilo. E a terceira dica é sobre cores. Enquanto eu tava lendo aquele meu livro de como ser autoconfiante, a autora do livro disse que cores são extremamente importantes. Tem três cores que passam mais a energia sou autoconfiante. As cores são preta, vermelha e branca. Preto, além de passar a vibe de autoconfiança, também passa a energia do poder. O vermelho, na minha humilde opinião, é a cor que mais passa autoconfiança. E vermelho, além de autoconfiança, lembra muito o amor. Então é ótimo você ir com um look vermelho no seu date. E branco também passa a sensação de, tipo, calmaria, paz, eu sei o que eu estou fazendo. Então também é muito bom. E foi esse o guia de como ser autoconfiante. Eu garanto pra vocês que se vocês começarem a fazer todas essas coisas que eu falei pra vocês fazerem, o amor próprio e a energia de autoconfiança de vocês vai lá pra cima. Então testem muito. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal e me seguir no Insta, que é arroba Raikamiel. O link está aí na descrição. E é isso, gatinhas. Até mais. Tchau. Love you.